Vamos chamar a Vanusa Santana, que ela tá chegando com uma história meio estranha, né, Vanusa? O cara é suspeito de furtar um carro, causar um acidente e tava meio alucinado. Eu vi que você entrevistou, fiz uns cortes ali, mas não disse nada com nada, né, minha amiga? O que aconteceu nessa história, hein? É, na manhã de hoje esse suspeito aparentemente, né, estaria sob efeito de algum tipo de entorpecente ali no DML, que ele não falava nada com nada. Mas ele causou o maior problema na noite anterior, acabou preso aí por furtar um veículo no momento em que o motorista de aplicativo parava ali no bairro Mário Cipresti pra poder ajudar um passageiro a desembarcar. Ele aproveitou o descuido do motorista de aplicativo, embarcou no carro ali no banco do motorista e arrancou com o carro ali trafegando pela contramão. Aí ele acabou batendo de frente com um outro motorista de aplicativo, um estrago muito grande no carro desse motorista, não satisfeito ali, quando as pessoas começaram a se aglomerar ao lado do carro, dos dois carros batidos, ele saiu correndo em disparada em direção à segunda ponte. Ali na segunda ponte, ele acabou sendo contido por populares até a chegada da polícia militar. Na manhã de hoje, como você disse, Jorge, você acompanhou aí, a gente tentou entender um pouquinho o que havia acontecido. Olha só se você consegue de casa entender o que ele disse. Eu tava tomando as cachaças, como todo mundo sabe que eu tava, aí o cara me deu um comprimido, porque eu falei, um moleque doido, eu tomei, toquei trem, aí meio que travei, assim, eu achei que era pra dor, sei lá. Tava numa festa, talvez colocaram alguma coisa na minha bebida, não usam drogas. Eu só uso bebida, bebida é droga, mas quando você bebe muito, você fica meio doido. Só que aí tava o carro aberto, nesse lugar aqui, qual o nome desse lugar maravilhoso aqui, porque me salvou, sabe por quê? Não, o carro móvel eu imaginei, porque o que acontece? Eu nunca perdi a minha consciência, é raciocínio rápido. Aí eu acho que colocaram o carro de carro móvel, porque carro móvel faz o quê? Eu tava bem do nada, eu entrei no carro, eu caí, entrei no carro, travei. Nisso que eu travei, os outros me arrastaram do carro, os malucos doidos que ficam aqui, me deram tanta porrada, deram tanta sorte que não machucou tanto, mas me colocaram no camburão, me deixaram há meia hora. Não, na verdade eu sou palhaça, eu acabei de brincar com a galera, porque eu quis fazer uma homenagem pra minha filha. Olha, durante todo o tempo, a permanência dele lá no departamento médico legal, pra onde ele foi levado pra exame, ele ficou dessa forma, conversando ali, gritando com os policiais, com os investigadores, falando coisa com coisa. Ele tentou, inclusive, falar isso lá quando foi ouvido pelo delegado, coisa com coisa, e não convenceu o delegado, na manhã de hoje, ele já seguiu para o centro de triagem de Viana, depois de ser autuado por furto. Volto com vocês aí no estúdio. Eu sou palhaço, mas tava ali de olho no carro, né? Só se fazendo de bobo, né? Eu caí no carro, não engana não, não enganou ninguém, né? Muito menos o delegado. Vanusa, obrigada aí pelas informações, amiga. Olha, agora a gente vai falar de quem empreende e o protagonista vai para as mulheres, tá, gente? No Espírito Santo, 240 mil mulheres tocam negócios em diferentes áreas. Pois é, hoje a coluna Mulheres que Inspiram mostra a produção de cerâmicas, que atrai cada vez mais pessoas interessadas nesta arte. Quem conta é a Suzana Loureiro. A cerâmica é uma arte ancestral que conta a história da humanidade. E a arte em cerâmica vem ganhando mais espaço na vida e nos corações das pessoas. Viver dessa arte é o sonho de muitos. No ateliê da professora Denise Alvim, em Manguinhos, homens e mulheres colocam a mão na massa e na tinta para dar vida às suas criações. Para nós adultos é muito importante poder inventar alguma coisa, né? Então eu acho que o mais bacana é isso. Que ele vem para cá, ele faz as suas xícaras, o seu prato, desenha, pinta. Fazer com as mãos é enereço de ser humano. Então, assim, qualquer tipo de trabalho manual, de artesanato ou de arte que você produza com as mãos é extremamente interessante e terapêutico. Quando você fala no barro, então, que ele é maleável, que você pode trabalhar com todos os elementos, a terra, o fogo, o ar e a água, porque você trabalha com esses quatro elementos da natureza do barro, porque você depende do barro estar úmido, ele precisa de secar, ele precisa do fogo para ele ser queimado. Então, você trabalhando com esses quatro elementos e a maleabilidade, a plasticidade do barro, ela te dá um ensejo, um desejo de produzir algo. Essa produção tem atraído cada vez mais mulheres para a arte e cerâmica. Mais de 40 empreendedoras trabalham com as mãos na massa, produzindo belas peças. Eu acho que o barro é uma das formas mais deliciosas de você produzir algo e construir algo. A gente vive num mundo cercado de cerâmica. As pessoas não se dão conta de que o prato que você come é cerâmica, independente dele ser porcelana, a casa que você mora é feita de cerâmica, a telha é de cerâmica, o vaso sanitário é cerâmica, a pia que você escova a dente é cerâmica. Então, a cerâmica está presente na vida da pessoa o tempo inteiro. Que bacana, né, gente? A coluna Mulheres que Inspiram vai ser exibida toda terça aqui no TN. Você também pode conferir no Jornal da Tribuna e, claro, no nosso portal de notícias Tribunam lá. Tchau, tchau, tchau.